Olá amigos e amigas seja bem vindo ao meu canal e hoje estou aqui pessoal para dar uma dica para vocês de como plantar um filodendro em um tutor de fibra de coco esse aqui é o tutor de fibra de coco que eu mesmo fiz o método de costurá-lo vocês vão ver em um vídeo passado que eu fiz como fazer um tronco com fibra de coco eu deixarei o link abaixo na descrição vocês podem clicar lá irá direto para o vídeo ok é esse tutor é diferente do tronco porque tem um tubo PVC no centro para suportar o peso do filodendro a única diferença é essa então vamos fazer o plantio primeiro eu vou colocar o carvão vegetal que eu sempre uso como dredo vou colocar a terra vegetal e vou colocar o tutor agora vou colocar as mudas o importante pessoal é colocar as mudas bem o tronco e 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 a outra muda colocar sempre à frente da planta do lado contrário do tutor então vou utilizar quatro mudas quatro mudas é o suficiente mas se futuramente vocês desejarem que haja uma ramificação maior basta apenas vocês dar um corte no olho da planta que ela irá criar outras ramificações mas tem uma coisa esses filodendros tem uma tendência de quanto mais crescer ele engrossar as suas ramificações e aumentar o tamanho das folhas praticamente três vezes mais que o tamanho desta aqui então se você cortar ela vai sair ramificações mais finas e demorará muito para as suas ramificações ficarem mais grossas então vou agora fixar com a borracha as tiras de borracha que eu sempre utilizo não apertar muito porque esse filodendro ele é muito frágil posicionar o filodendro pessoal ele é uma planta para sombra com bastante claridade não expor diretamente ao sol se você expor diretamente ao sol ele irá queimar e é bom fazer uma adubação de 15 em 15 dias com adubo 10 10 10 ou fertilizante foliar mas geralmente é bom usar os dois porque o 10 10 10 ele possui apenas nitrogênio fósforo e potássio então é bom fazer uma adubação foliar que seja completa com macro e micronutrientes vou colocar outro tira folha aqui debaixo do tira folha aqui debaixo do e e e e e então pessoal sombra com bastante claridade a adubação de 15 em 15 dias com 10 10 10 e um fertilizante foliar completo com macro e micronutrientes então se você não colocar a planta em um local adequado com bastante claridade e não adubar ela vai entangue e não vai se desenvolver então é importantíssimo bastante claridade e adubação ok aqui está a planta se a pessoa se futuramente ela se ramificar muito os ramos as folhas em grossar e as folhas crescerem e a pessoa quiser colocar em um vaso maior em um tutor maior para ficar maior então é só a pessoa desfixar ela desse tutor comprar um vaso colocar e fixar novamente em um tutor novo ok então é isso aí pessoal muito obrigado por favor deixe seu like e se gostar dos meus vídeos se inscreva no canal brigadão e aí já aqui se inscreva no canal nem não e aí é O que é isso?